Rapaziada Rapaziada Mosqueiro do Mundo, Museu de Tradições Lamego, tu és, rei dos arraiais As tuas bobarinhas, digais, esquece-te mais Todos os dias vão Romeiros a Lamego A caminhar pelas serras, pelos vales Na esperança que a senhora dos promédios Faça o milagre e o escuro dos seus maus E quando é em dias de rumaria Não há tristeza, vai tudo para o arraial Cantam e dançam até a romper-dia Na rumaria mais linda de Portugal Lamego, tu és, há muitas gerações Mosqueiro do Mundo, Museu de Tradições Lamego, tu és, rei dos arraiais As tuas bobarinhas, digais, esquece-te mais Lamego, tu és, há muitas gerações Mosqueiro do Mundo, Museu de Tradições Lamego, tu és, rei dos arraiais As tuas bobarinhas, digais, esquece-te mais Lamego, tu és, há muitas gerações Mostreiro do Mundo, Museu de Tradições Lamego, tu és, rei dos arraiais As tuas bobarinhas, digais, esquece-te mais Lamego, tu és, há muitas gerações Mostreiro do Mundo, Museu de Tradições Lamego, tu és, rei dos arraiais As tuas bobarinhas, digais, esquece-te mais As tuas bobarinhas, diga-te mais